Conheço uma morena que se chama Ana Olha, eu conheço uma morena que se chama Ana Que vive lá no meu interior Conheço uma morena que se chama Ana Que vive lá no meu interior De manhã monte o cedinho, pega o burro assombrado Bota a cela, passa a pena, vai pro mato atrás de dado Quando chega o domingo, diz patrão, vou acolá Pro forró de mano é bem do que eu quero é chamegar Conheço uma morena que se chama Ana Que vive lá no meu interior Conheço uma morena que se chama Ana Que vive lá no meu interior Ela é monte o burro, bravo, faleta como leão Trabalha o dia todo, de noite vai com pilão Pra pilar o milho doce, pra fazer uma gozar Eita que entrega a danada que tem lá no Ceará Conheço uma morena que se chama Ana Que vive lá no meu interior Conheço uma morena que se chama Ana Que vive lá no meu interior De manhã monte o cedinho, pega o burro assombrado Bota a cela, passa a pena, vai pro mato atrás de dado Quando chega o domingo, diz patrão, vou acolá Pro forró de mano é bem do que eu quero é chamegar Conheço uma morena que se chama Ana Que vive lá no meu interior Conheço uma morena que se chama Ana Que vive lá no meu interior Ela é monte o burro, bravo, faleta como leão Trabalha o dia todo, de noite vai com pilão Pra pilar o milho doce, pra fazer uma gozar Eita que nega a danada que tem lá no Ceará Mulher cearese é a milha mulher do mundo Ué, na série, ué, uma vez Música 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 Música